E parece que enfim as escadas rolantes e elevadores ali da rodoviária do plano piloto vão ser consertados. Se a promessa vingar realmente, em abril tudo deve estar funcionando normalmente. A rodoviária do plano piloto é o principal terminal rodoviário do DF. Mais de 800 mil pessoas passam por aqui todos os dias. Mas para algumas, chegar até a plataforma de ônibus não é nada fácil. A gente tem que se equilibrar, senão a gente cai. É como fala, mata o leão todo dia para descer essa escada. Nenhuma das 12 escadas rolantes estão funcionando. Para subir e descer só assim mesmo, não tem outra opção. Porque olha só os elevadores, os seis também estão parados. Essa dificuldade, meu esposo está lá embaixo, ele não pode me acompanhar porque ele teve um AVC, não pode subir isso aqui. Não tem como subir, eu que tenho que resolver tudo para mim e para ele, então é muito complicado. Este vídeo feito por uma passageira mostra a dificuldade de um cadeirante. Ele teve de ser carregado por dois homens para conseguir chegar ao piso superior. Mas o governo diz que em 90 dias tudo vai estar em pleno funcionamento. O contrato para a execução dos serviços no valor de 1 milhão e 800 mil reais foi assinado hoje pelo presidente da nova CAP. A previsão é que na segunda-feira já comecem os trabalhos. Já vai começar a ficar pronto no primeiro mês um conjunto de escada e dois elevadores. No terceiro mês significa que estarão todos funcionando. Os elevadores e as escadas. E agora com a segurança. Se der algum problema, a reposição de peça vai ser imediatamente. Além disso, fiscais vão monitorar os equipamentos para evitar ações de vândalos. Quem passa todos os dias por aqui, não perde a esperança de ver tudo funcionando outra vez. Eu espero mesmo, viu? Tomara que funcione direitinho, porque até agora... Tomara.